Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um trailer maravilhoso que foi feito tudo artesanalmente Inclusive parte de chassis, tudo, foi tudo muito artesanal E eu vou mostrar tudinho pra vocês Ele viaja junto com os três filhos, três meninos Até na parte do banheiro foi tudo feito pensando já pra quatro homens Então eu vou mostrar pra vocês como ficou muito top Do lado de fora eu vou deixar umas imagens Que ele parece uma casinha Tem até uma sainha embaixo que parece um gramado muito legal Vou mostrar aqui dentro que aqui tem a sala Tem uma sala, aqui é o sofá, tem um sofá de canto E que vira uma cama Essa parte aqui, dá pra ver que tem a estrutura, ela vem pra frente e vira uma cama enorme Ficou uma camona bem grande Vamos aqui pra parte de cima Aqui já tem um ventilador pra ficar fresquinho Um ventiladorzinho Tem as janelas, que vai ajudar bastante na ventilação É uma janela bem grande Foi feita toda artesanalmente Em volta tudo aqui, não sei se é pra ele colocar a cortina Ou é pra pendurar alguma coisa Mas tem vários lugarzinhos pra colocar as coisas Aqui vem as tomadinhas E olha o que tem de diferente aqui do lado Uma televisão enorme Olha o tamanho da televisão Isso daqui é um conforto imenso dentro de um motorhome Uma maravilha né Mas vamos continuar aqui pro lado Tem um armário bem grande já com lugar pra colocar as coisas Fogãozinho Fogão da Venax Um fogão da Venax com forno Duas bocas com fogãozinho da Venax Ah, um detalhe A parte de baixo, ó Cheia de armário Tem armário pra todo lado Todos os lados com armário Aqui, ó Vem cá, vamos ver Mais janela Olha que legal isso daqui, gente Tem um filtro Muito bom, né? Um filtro já assim Provavelmente isso daqui já saia com água geladinha Delícia, né? Olha que coisa mais fofa Um raladorzinho Pequenininho Já vem com tudo aqui, ó A pia dele Com duas partes Aí aqui já tem a parte da... Dos armários E ele comentou que tem bastante água também É 70 litros de água cinza Pra guardar água cinza E a caixa d'água também tem 70 litros Se a gente estiver enganada Mas eu vou confirmar e deixo escrito aqui Fazendo barulho Explica onde você está Explica onde você está Gente, esse barulho todo É porque a gente está na Interlagos Então a gente está assistindo a corrida aqui na Interlagos Então esse barulho absurdo É daqui E aqui tem mais um armário bem grandão Olha que bonitinho que ele colocou aqui, ó Que lindo Como que ela não precisa dizer? Bachadinho Bachadinho Ó, tem uma... Uma linha ali em cima Aqui embaixo tem uma cristaleira Bem bonitinha já com todas as coisas pra vinho, tudo Olha que coisa mais linda, gente Cada detalhe, né? Os detalhes bem valem muito a pena Olha que da hora Muito legal E a cerveja não era dele, né? É do Flavinho Tem aqui, ó Uma geladeira Max Clima Eu vou confirmar com ele Mas eu acho que essa geladeira da Max Clima Se eu não te engano Ela é quadri-volt É o dono aqui do trailer, né? Vó é trailer, né? É, é Mas parece uma casa Aqui, ó Ó, a motra de moda Ela chega a menos 16 aqui em cima E menos um aqui embaixo Fica como se fosse uma cervejeira E é 12 volts e 24 volts, né? Que é de caminhão, né? É de caminhão Bem fechada, ela isola bastante Ela é usada, essa geladeira O que eu comprei? Essa geladeira é colocada do lado fora do caminhão Ela fica na lateral e embaixo Exatamente Então pra não entrar poeira, né? Ela tem as paredes bem grossas Então ela não serve a temperatura Tem temperatura Tem barro e bastante a ver E não gasta um pouco É cabelo, né? Ah, deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês Tem mais umas malandragens aqui, ó Aqui, ó Tem umas luzes em ambiente Aqui Aqui também uma luzinha ambiente Ó, aqui em cima Eu acho que nem esse negócio Daqui a pouco vira uma balada É? E... Pode gostar que dê bem menos barulho Amor, tem outra aqui, ó Fica tudo em cima Fica tudo em cima Que se você desliga aqui, ó Fica um ambiente gostoso e tal E aqui também Eu fiz esse quadro aqui, ó Que eu uso caneta de neon, né? Pra escrever Ah, você queria saber, amor? O que era? Agora você fala Eu perguntei pra ele O que será que era isso? E aí você escreve aqui Se você quiser escrever alguma coisa Se eu uso uma caneta de neon É, eu vou te dar pra pegar A profissão A profissão Esse é engenheiro Ah, é? Ele perguntou se você é engenheiro Ah, ficou louco Nossa, ficou muito legal Tudo de neon Você tem canal no YouTube? Não tenho Vou começar a fazer agora Porque eu tô com ela Só três meses Só tô com ela Levei dois anos pra construir e estou há 3 meses com ela, estou fazendo testes e tal, uma coisa muda, por exemplo não era essas lâmpadas aqui ó era a lâmpada mesmo de eu queria fazer o estilo de casa só que eu batia muito a cabeça meus filhos batiam quebrava muita lâmpada de plena vou trocar com essa aqui essa aqui gasta pouco é 4,5 quatro só doze você tudo é 12 volts aqui tudo 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 aqui essas vermelhas é pra quando eu vou ondular inversor 220 se precisar eu li tudo 220 mas dificilmente tudo que eu compro essa panela aqui é 220 e eu tenho também máquina de lavar só que não está aqui eu não trouxe como coisa assim é daqui a uma pequenininha? não, eu não vi nada, eu comprei um tanquinho mesmo da milha, é de 4 quilos aí eu li com o pai e tem uma 5,3 quanto eu tenho aí vai ser fora ou não? não, não é só no final de semana aí eu vou viajar né mas eu vou fazer umas viagens aí de um mês, dois aí vou ficar mais, aí vai levar os meninos junto? vou levar os meninos lá é legal, aí já aproveita bastante, e aí gente o que vocês estão achando? legal né? agora falta só o banheiro acho que mais só vocês, o banheiro, o banheiro também foi pensar estrategicamente ó e tem uma luz tem um ventilador as janelas também são grandes para ficar né, bem interesada de exaustão e aí o grande lance aqui eu fiz um mictório eu tenho três moleque então tem esse mictório aqui quando eu tô parado na terra ele cai lá no chão mesmo, eu tô na terra, mas quando não eu tenho um pote de 20 litros um garrafão de 20 litros, boa, que já coloca, pra não ficar utilizando um porta-pota só pra fazer xixi né? e o chuveiro? chuveiro? ah tá, o chuveiro também foi legal, e eu também, por que que eu fiz isso? porque daí eu preciso ligar aqui né, aí eu só ligo aqui ó, é uma torneira né? é uma torneira, também isso aqui eu coloquei esse negócio aqui, ele espalha bem a água, que é bem, deixa eu fazer um instrumento não, imagina, não precisa lá, pega aqui ó, só me importa o que tá fazendo ó, já liga automaticamente ó, fica bem confortável né? é, aí ali já liga, fica quentinho fica quentinho aqui também, aqui já tava no temperatura boa, o gás tá aqui, tá um pouco churrasqueira, e dentro da churrasqueira eu tenho um fogão a lenha, deixa eu pego, por isso que eu tenho né, fogão, tem isso daqui, as vezes a minha ideia é fazer também um white camping assim, e o que quiser cozinhar na lenha eu tenho aqui também, aqui eu levo álcool, lá atrás eu tenho um bisco de arado, se eu quiser fazer um bife fora, o que que eu gosto tem, é desses acabamentos que você fez, você comprou eles pra pôr, né? pode fazer, pode fazer também, aqui é pro meu estupor, tem tudo né, é, necessário, aqui pra consertar o reparo de pneu, se eu precisar, pra não precisar tirar o pneu, eu posso eu mesmo reparar, e aqui tem uma coisa legal, você tem tipo coisa de borracharia? tem, pra borracharia, e tem aqui também, eu tenho esse negócio aqui de CO2, ele, quer ver, isso daqui ó, ele enche o pneu, aqui é CO2 enche o pneu, por que que eu fiz isso? se eu tô num lugar estranho e tal, que eu não quero perder tempo, eu uso isso daqui pra encher o pneu, ele enche o pneu isso daqui, e tenho também aqui, kit de reparo também ó, ele repara o pneu, isso é bem bacana também, eu não tô zen aí né, ele repara e enche o pneu ao mesmo tempo, então, por exemplo, se você tiver um, se for um furo pequeno, você usa isso daqui ó, aí pra você não parar e não sei o que, é um lugar perigoso, aí você tem um conserto rápido de pneu, aqui também tem minha, aqui também tá saindo, aqui tem minha caixa de ferramentas, e aqui eu vou adiantar umas bagulho de ferramentas aqui ó, mangueira, tudo, e tudo bem pensado, tudo bem planejado nos espaços aqui ó, aqui eu deixei aberto também, pra ter uma ventilação, e eu posso contar algumas coisas aqui ó, as minhas baterias ficam aqui, eu tenho duas baterias de 115, e conversou, inversou tudo ali, fica tudo desse lado, sua bateria é estacionária ou de caminhão? Estacionária, estacionária, aqui também ó, tem uma corda, ele também tem um negócio de fazer escalada, como se quiser, é isso que eu ia te perguntar, isso daqui é só enfeite, mas aí pode ser que em algum momento, ele tenha alguma acerventia né, mesma coisa dessa corda aqui ó, por enquanto é pra enfeite, por enquanto é pra dar um enfeite aqui, também é a mesma corda, aqui tem um vinhozinho, que você tomou vinho, tem também, aqui também, também, ah, isso aqui é legal, isso aqui eu comprei, não comprei lá não, não, aquele evento que teve, esse daqui ó, é outro primeiro socorro, só que esse daqui é pra machucado né, tala, hemostático, alguma coisa assim, entendeu, que você machucou, aí tem aqui também, aí é mais machucado, já comprou o kit todo, eu fiz pra ficar bem útil, nossa ficou bem legal, muito bacana, e é bom que isso daí com as crianças tem que carregar né, eu fiz, eu fiz curso também de APH né, atendimento pré-hospitalar, fiz online né, mas pô, cada dica já ajuda, tem cada dica legal que você pega, entendeu, tem sinalização também, eu tenho também colete de sinalização, tá aqui ó, se acontecer alguma coisa na estrada, se você precisar parar, se você sinalizar, se você estudar, tem também, coloca também, fica importantíssimo em ter dentro de dentro, serve pra qualquer pessoa, adulto, criança, adulto, criança, pra pessoa se ver né, se tiver de noite né, pra não causar mais um acidente, você tem que não só, né, proteger, mas evitar mais um acidente. Quantos quilos ele tem? Ele tá com, ele, eu exagerei na segurança, nos fetos, porque ele foi artesanal, ele tá com 1.400 quilos, com tudo, com comida, tudo, do jeito que tá aqui, com 1.400 quilos. E você puxa ele? Com um carro 2.4, 4.4. 4.4, então tem que ter... Outro carro não vai pra você puxar, né? Não vai, é, tem que ser no mínimo 2.0 né, o que você tem que ver é o mais é o torque mesmo, esse carro ele puxa bem, só que eu vou trocar, eu vou trocar por um 2.9, é, com 35 de torque, puxa 2.800 quilos, isso aí puxa 1.500 quilos, entendeu? Pra ter mais estabilidade, segurança, pra fazer viagens mais longas e tal. É que daí tá um pouquinho assim, né, né, precisa mais. E precisa mexer na parte da categoria da carteira? Não, não, porque aí a P é até carro e trailer tem até 3.500 quilos. Isso aqui não passa. Se fosse mais pesado ainda dava então. Ainda dava, ainda dava, ainda dava, ainda tem uma gordurinha aí. Com outro carro que eu quero, que ele tá com 2.000 quilos, eu consigo levar esse daqui. Com uma P categoria B. É isso que importa. Tá então? Então é isso pessoal, esse foi o trailer do Anderson. Do Anderson, se vocês gostaram deixa o joinha. Eu vou deixar aí pra vocês algumas imagens desse trailer. Se vocês gostaram não esquece de deixar o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.